Ela não era uma mulher linda Não era nem mesmo bonita E isso já antes do incêndio que transformou metade do seu corpo em uma pintura do Picasso Ela tinha a silhueta sólida de um cavalo de carga e, no rosto, aquele tipo de expressão determinada Que atraía homens para falar com ela nos bares Enquanto mantinham um olho na garota mais bonitinha uns três bancos mais longe Shelley não tinha família, nem filhos, nem mesmo um peixinho dourado de estimação Enfim, nenhum laço que aprendesse Pois não tinha certeza de que não largaria tudo para trás Basicamente, oito anos depois do incêndio que quase a matou Shelley tinha conseguido não adicionar nada nem ninguém à sua vida